E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Essa luta aqui tem potencial, velho. É que vai ter a luta inteira mesmo? Alguém vai interromper? Mermo. Ah, ele vai quebrar o bagulho e o Luffy vai cair. Mano, o Kobi capotou com um soco só. Mano, o Kobi capotou com um soco só. Olha o Luffy, ó. Travado, o pingue tá muito alto, mano. Até acordou. Por que língua de fogo, mano? É nóis, mano, tamo junto. Ele já tá enfrentando o Garp, mano. Deixa ele aí. Opa! Opa! Caramba, Júlio, obrigado, hein, mano. Agora acabamos. Tem todos os resgates de One Ford. O seu avô? Meu Deus do céu. Meu Deus. Ela é lelé da cuca, mano. E aí? Véio, pior que o Luffy já tá machucadão Um flashback vindo, flashback de treino Oxi, uns macaquinhos, achei que era o Luffy contra o Garp Mas o Garp tá treinando ele O que o Garp tá treinando ele Nossa, essa enrolação aí, mano. Aí foi enrolação, hein? Vem flashback, aí volta. Zoom. Zoom. Volta flashback de novo. Eita, travou a mão. Não quero mais ir pirata? Eu quero ser o rei dos piratas. Obrigado, Matt. Ah, é ele mesmo. É ele mesmo. Pode se lembrar. Chega naquele ronco. Hoje você ganha foda, mano. É legal mostrar isso aí, mano. Banquetão confirmado? Puts, aí é uma situação horrível, né? Aí, ó, afundou. Puta merda. Parece que eles estavam pertinho, mano. Agora mostrou de longe, tá mó distante. Ativou o Gear 2. Ele não vai conseguir ir com tudo. Mano, nossa, se o Garp virar de lado vai ser muito da hora. Vai tomar? Caralho, acertou, mano. Ele hesitou ali. Derrubou o Garp. Ele vai continuar, mano. Eita, prilgas. Eu achei que ia durar um pouco, mano. Foi só umzão. Agora deu ruim. Tá só o Sengoku e o Ace ali, mano. O Garp fez o Garp fez o tipo assim, mano. Vou fingir que morri aqui, ó. Tomei um ataque. Que aí ninguém sabe que eu deixei ele vencer. Chegou, velho. Chegou, velho. Chegou, velho. Chegou, chegou. E agora? Ele tá com a chave, mano. É só aqui, ó. É só fazer isso. Ai, vai acertar o tiro. Caralho, ele só tá tomando, mano. Chegou, chegou. Pisou, pisou, pisou. Você não vai ficar só olhando? Já tinha dado um tapão na cara do Luffy. Volta pra baixo. Meu Deus, velho. Pô, se eu fosse esse cara aí, ó. Eu virava aqui no... Não sei que poder que ele tem, né. Mas finge que ele tem um tiro de laser. Ele jogava no Ace e... Pum! Na cabeça. Acabou, chega. Véi... Ai... Nossa, a bilhice ficou na minha perna aqui. Ó a chave. Por que que o cara não tá fazendo nada, mano? Tá, agora ele vai fazer. Oxe, tá ficando gigante? Que isso? Oxe! Que isso, mano? Ficou gigantão, mano. Caralho! Ele ficou dourado e gigante. Eu peguei tudo? Eu peguei tudo? Eu peguei tudo, mano. Ai, velho. Desgraçado, mano. Migou certinho. E agora? Putz, e agora, mano? Nossa, agora deu ruim. Tem que pegar esse cotoquinho de chave. Olha quem tá aí, mano! O Mr. Tree! Ele vai abrir. Ô, louco! Mano, o Mr. Tree vai abrir. Vai abrir rapidão. O Luffy vai fazer o Gear 3. E aí o Bagu vai esquentar. Literalmente. Olha isso. Ele amorteceu o bagulho, velho. Nossa, quebrou tudo. Aí ele ficou pequenininho. Pô, o Mr. Tree foi um foda. Pô, naquela laga, então, ele ia matar o Ace? Porque ele ia dar uma espadada, né? Aí o Luffy o do Haki. E aí o Luffy? E aí o Luffy vai abrir. Quebrou coragem. Aí sim, mano! O Mr. Tree foi brabo! Ixi, o chat tá cheio de spoiler, né? Vi só o Modern Emotes aí sendo ativado. E aí o Luffy vai abrir. Vai, Mr. Tree, joga essa chave aí, mano! Pegou, 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 pegou! Encaixa, encaixa! Encaixa, encaixa, encaixa! É o Ace, é o Ace já esse fogo aí. Mano! Deu certo, deu certo, já era! Já era, irmão! Já era, ó! Opa! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Nossa, é a tatuagem, mano! Saiu mesmo, moleque! Nossa, tá muito foda! Nossa, o bagulho tá lindo! O bagulho tá lindo! Ixi, agora o bagulho fica louco, mano! Como eu disse, vai esquentar, vai esquentar! Ou melhor, vai pegar fogo, essas ideias! Soltou, mano! Ixi, agora o bagulho vai ser louco! Ah, acabou muito foda, mano!